E aí galerinha, o que que tá fazendo doidão? E é isso aí pessoal, continuando aqui a nossa série do nosso Exozombies, onde eu vou cobrir todo o mapa Outbreak, como eu já tinha explicado pra vocês, né? Só que dessa vez eu venho falar aqui dos Pucks, cara, não só mostrar a localidade, mas dando o nome e a descrição deles pra vocês, tá? É o mesmo lance, se perdeu qualquer dica, é só olhar na descrição que tem uma playlist aqui com todas as dicas, se tiver poucas dicas é porque eu simplesmente não soltei os vídeos ainda, mas de acordo com o que for passando o tempo, eu vou soltar, tá? Aquele velho lance, eu vou mostrar, assim como eu mostrei as impressoras 3D fazendo um percurso no mapa, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa com os Pucks, tá? Eu não vou começar do mesmo ponto que eu comecei das impressoras, só que vocês vão entender o que que eu vou fazer aqui, né? Então vamos lá, saindo da sala de respawn, como já é de costume, geralmente o círculo é por aqui, então eu sempre vou fazer aqui, essa é a área aberta, né? Então eu vou fazer diferente, eu vou na direção da administração, porque aí a gente já tem esse perkzinho, que é o Exo Magic, que é o Exo Médico, né? Nada mais é do que o Quick Revive dos Zombies da Treyarch, ele custa 1500 pontos se você estiver jogando em Co-op e 500 pontos se você estiver jogando solo. Ele tem peculiaridades, assim como o Quick Revive da Treyarch, né? Que ele diferencia entre se você estiver jogando solo ou em Co-op. Se você estiver jogando em Co-op, você vai reviver os seus amigos mais rapidamente. Nesse Exo Zombies a gente já revive muito rápido, só que a gente vai reviver mais rápido ainda usando esse Exo Magic, né? Se você estiver jogando solo, ele vai te levantar sozinho, vai ter um tempozinho ali que vai rolar e você vai levantar enquanto estiver rolando esse tempo. Vale lembrar que enquanto você está caído, vai começar a piscar o seu primeiro perk ali. Vocês estão vendo que o perk meu que está aparecendo ali é o Exo Magic, né? Que foi o último que eu peguei. Então ele vai começar a piscar até chegar o momento que ele vai parar, né? Se você não estiver usando esse perk no solo, você vai cair e vai dar game over. Então é muito importante por conta disso. Vamos continuar, né? Eu vou continuar aqui na direção do Necrotério, porque no Necrotério já tem outro. Eu passei aí pela área de descontaminação, beleza? Vou seguindo reto aí pra... Vou até comprar uma paradinha aí, um 100 pontinhos. E chegamos no Necrotério. A parte que liga a energia é bem ali, ó. Eu não falei o do Exo Magic, mas é bem lá no comecinho também, não tem segredo. E a gente chega aí, então, nesse perkzinho. Vou pausar só pra falar o que consiste, que é o Exo Reload ou Recarga Exo. Ele custa 2 mil pontos e nada mais... ele faz nada mais do que carregar mais rápido. É o Slider Off-Hand ou o Speed Cola, né? Slider Off-Hand por multiplayer, do que a gente está acostumado, dos multipliers anteriores, dos Codes anteriores, ou o Speed Cola dos Zombies da Treyarch. É o mesmo efeito, vai carregar bem mais rápido. Aí, eu mostro pra vocês só como é que faz pra ligar ele, que é só seguir essa linhazinha que a gente vai chegar ali no interruptor. Beleza, não tem muito segredo. É só fazer isso que vocês descobrem onde é que tá o Exo Magic lá também, né? Vale lembrar que a gente só consegue usar qualquer perk se a gente tiver o Exo Esqueleto, né? Não qualquer perk. O Exo Magic, se a gente tiver no solo, a gente consegue usar também. Pra ligar, é só seguir isso aí direitinho e pegar o Exo. No caso aí, eu já tô com ele. É só que eu tô dando o pulo duplo. Eu tô indo na direção da Tentenção, porque aí vai ter dois perks, cara. O primeiro perk já vai ficar aí de cara, que é o... Deixa eu até dar uma olhada aqui. O Exo Health, em inglês, ou Saúde Exo. Nada mais é do que o Jugger Nog, tá? A gente, se não me engano, passa a aguentar até cinco tapas se tiver usando o Exo Health. Ele custa dois mil pontos e se a gente não usar, a gente sobrevive até três tapas. No quarto, a gente cai, tá? Então, basicamente, ele é o Jugger Nog desse joguinho aí, tá? Então, eu vou continuar aí seguindo, porque é o seguinte. Eu vou seguir aí a linha que é pra ligar energia, né? Porque esse interruptor, ele liga dois perks. Um é esse aí, do Exo Health, que é o Saúde Exo. E o outro é esse aí que vocês vão ver, tá? Eu passo aí pelo Upgrade. E é esse perkzinho aí, cara. Esse perk é o Exo Soldier, ou Soldado Exo. Ele custa mil setecentos e cinquenta pontos e ele faz... É, pra mim, é o perk mais inútil, vamos dizer assim. Eu não achei ele tão bom assim. Não é à toa que eu pego ele por último pra ser o primeiro que eu vou perder. Que ele, basicamente, só faz com que a gente fique com aquele Hang-Hole, né? Que é o fervoroso, aquele perk fervoroso. Que a gente fica com a mira meio estática, assim, que possibilita a gente atirar enquanto corre, enquanto faz o Slam, né? Enquanto a gente... Slam, não. Slam é a pancada que vem de cima, né? Enquanto a gente escorrega, faz aquele dashzinho pra frente. Então, ele é o que possibilita atirar enquanto faz essas coisas, né? Continuando, eu só pego... Eu acho que eu compro... Não, não comprei ele. Ainda bem, porque eu tenho que deixar ele por último. Aí a gente continua ali pra área central, que é esse círculo aí, onde a gente vai ter o último perk, cara. A gente liga ele aí, onde eu tô mostrando pra vocês. E é esse perkzinho. Esse perk é o Exo Slam, ou pancada Exo. Nada mais é do que ele possibilita ativar aquele chute, que a gente, por exemplo, a gente dá dois pulos pra cima e cair com um chute violento pra baixo. Ele faz isso. Quando ele faz isso, ele dá dano nos zumbis e deixam eles atordoados também, tá? Não vi muita utilidade, a não ser que você esteja com insta-kill, né? Estando com insta-kill, que eu não lembro ao certo qual é o nome dele nesse jogo aqui, dele nesse jogo, né? Estando com ele, a gente faz isso e mata praticamente todos os zumbis que estão em volta. Beleza, galera? Vale lembrar também que, além de precisar do Exo pra ativar, a gente precisa ligar todas as energias deles. Cada um tem sua energia, como vocês puderam ver aí. E a gente pode ficar com todos, cara. São cinco no mapa, só que a gente não tem limite. Nós podemos ficar com todos. Então é só gerenciar ali e deixar por último o bug que você menos gosta, que vai ser sucesso. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficar aqui com essa dica. Se vocês perderam qualquer coisa, não esqueçam de olhar aqui na descrição, que vai ter a playlist, tá? Não esquece de seguir no Twitter e curtir a página no Facebook também, pra não perder nenhum vídeo, nenhuma dica dessa. Porque o YouTube, vocês sabem como é que é. Ele sacaneia muito e não passa o vídeo pra todo mundo. Mas se me seguir lá, vocês vão ficar por dentro de tudo, tá? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem na paz.